Música Bom galera, dando continuidade aqui na gameplay do Donkey Kong, estamos na última tela e depois é o Boss, vamos lá, Tuck It Up Trouble Opa, ih, eu lembro dessa tela, você tem que pegar combustível, caramba, vamos ver, que isso, com certeza eu não vou passar de primeira, mas vamos lá, letra K aqui, toma o urubu, se não me engano, no finalzinho dessa tela o carro fica toda hora no vermelho, é complicado, Uh, foi pro pouco não, hein, ah, fala sério, o macacão já foi embora, Eita, quase que eu perco, opa, tava na cara também, né, não é mérito meu, e aqui eu pulo? Não, não pulo, ah, opa, checkpoint aqui, ai, musiquinha da hora, opa, caramba, Eita, ai meu Deus, dá pra ir sem, ah, foi na sorte, Ah, isso não sei porque eu lembrei, daí é doendo, ah, para, para com isso, deixa disso, opa, Eita, lasqueira, ah, não acredito, caramba, Aí, deu uma melhoradinha, Vamos lá, sem desistir, Pego o Diddy aqui já, Chegar lá sem morrer, talvez eu consiga, Que aí eu vou ter um macaquinho a mais, Vamos lá, Não ia conseguir passar mesmo de primeira, teria muita sorte, Beleza, Vacilei, Beleza, dá para ir, Opa, Aê, se eu morrer aqui, tá bom, Opa, 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 Aí sim, Ah, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ouuu, Opa, 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 Agacha, Ouuu, Que sorte, Ah, letra N ali mano, Nem dá mais ó, Cara, tem alguma coisa aqui mano, se não me engano, mas vou arriscar não, Aí, primeira tela, passamos, ó, quatro minutos, foi bom, Que tava essa, se não lembro, Não tem nada aqui não, Aqui de aqui já para, Sem bônus, Caramba, não lembro, Opa, Opa, Que susto, Eita, Eita, Ali deve ter coisa hein mano, Não tem ai, Não tem ai, Tira assim tá bom, Caramba, esse checkpoint tá longe, Ou é eu que tô bem, ah, falando nele aqui ó, é, É, Na época tava preensível, Por isso que tava, Demorando, Toma, Eita, Masqueira, Pera ai, deixa eu pensar, Toma, Opa, Boninhos aqui, Caramba, Três mano, That's ok, That's alright, Ah não, Pena sorte, Vamos ver, Vamos ver, Caramba, Pegar essa letra vai ser complicado, É, É, É melhor voltar, Aeee, Caramba, Com certeza tem alguma coisa aqui, Caramba, Caramba, Que sorte, Caramba, Fui bem nessa, Fui bem nessa tela, Ah, Só fui pra lá, Vamos lá, Eita, Eita, Dá pra ir de novo, Vamos lá então, Ah, letra G ó, Dá pra deixar ficar assim não, Ó, um sapinho, Deve ficar brincando, Aeee, galera, passamos, Mais demais, Que tela que é essa, Que tela que é essa, Eita, É agora, Já vi tudo, Vamos lá, Vamos lá, Já vi que não é bem por aí, Toma, 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 Filha da mãe, Não tem nada né, Ah, Ah, Para de brincar, Toma, Toma, Que legal, Estourar essas baldes, Ai que que eu fiz mano, Que impaciência, Cara, Tava indo tão bem na primeira tela, E agora, Começa a vaquejar, Toma, Toma, Opa, a vidinha aí. Toma. Toma. Vamos lá, paciência. Checkpoint. Opa. Tá na cara, né? Caramba, pega as quatro letras aqui de uma vez só. Ainda pega um avestruz ainda. Vamos lá. Eita. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita pega as quatro letras aqui. Não deu, deu só seis. Tá valendo. Ó, pelo menos permanece com o avestruzinho aqui. Eita, pra onde que eu ia pegar o... Opa, opa. Dá pra pegar de volta. Ai, vai ficar toda hora aqui. Tem que ir na manhã. Aê, danado. Opa, opa, opa. Opa. Anacredito. Opa. 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 Ola. Aí sim hein, demos sorte. Ah, loop lights. Ah, essa eu lembro. Tem alguma coisa ali, vou cair né mano. Bônus. Acho que ele não tem segredo não. A letrinha K já. Ah, uma. Putz, esses caras são complicados mano. Toma na jaca. Olé. Ui. 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 E aí 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 Nem cheguei no checkpoint Caramba Que a cara é do cacete Vamos lá Toma E aí 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 Essas manhãs a gente nunca esquece Né Quando descobre que até E aí 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 Caraca Mano E aí Ah não fala sério E aí E aí E aí E aí E aí Sabia que tinha uma coisa aqui mano Beleza agora a gente salvou nosso progresso na doçura macaca candy cong. Hoje ela tá diferente não, hoje é ela mesmo. Vamos para a plataforma Barry. Ih mano, que bagulho ali como a gente pega? Ah lembrei, lembrei. Essa foi fácil, toma, morre. Caramba essa tela aqui. Esse amigo é complicado de cima. Opa, opa, olé, tchau, tchau, bora, vamo lá, tamo indo bem. Ah, porque macaco? Tchau, tchau. 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 Caramba. Aí foi cruel hein, foi cruel. Se não me engano essa tela aqui com o Didi Kong ela é ruim mano. Apesar dele ser mais rápido, mas tem alguns bichos que ele não consegue matar no pulo. Olha, até ela não ajuda nem, aí ó. Uuuuh. Olha, que nem esse aqui é só no barril mano. Uuuuh. Opa. 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 Pega. Ah mano. Ato não. Droga. Que não vai ter rito meu. Vai ter rito. Ah, isso é merda. Taquei na cego, nem vi o que tava acontecendo Ai caramba Ai caramba Devagar, devagar, devagar Aeeeee Mano, errei o chefe mano, errei com vinte e dois minutos de jogo mano Eu pensei que ia ficar uma meia hora, ah não mano, esse cara aqui é embaçado Aí ó Eu vacilei também Toma Acho que tem um esqueminha aqui mano Não tem, pera ai, deixa eu lembrar como que eu faço Ó, primeiro chefe que eu morro hein Tem muito de vocês ai que nem pra ele morre, mas tudo bem Pô mano, de novo cara Acho que é isso ó, tá no cantinho E volta, e volta, é isso mesmo Opa, 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 acho que agora é a última Não Achei que era a última mano Agora eu vou com tudo, filha da mãe Não vou com tudo, né Taqui, taqui Tome Tome Pidikenga Toma Toma Opa, opa, opa Tome Tome Opa, opa Opa, parece um Mega Man aqui Mano um macacão velho Vai EX Olha Ai Aí Beleza, galera Mano, agora é o Kikaru, mano E é a final do game já, ó que beleza Vai ser, olha Curtinho, hein Qual o esquema desse cara aqui mesmo, mano Opa Agora, atenção, redobrada Eu acho que ele vai e volta Isso mesmo Opa Cara, que musiquinha Da hora Opa Que bicho rápido, mano Agora vai vir pulando Vou sentar a música no baixo, hein Tacou Só pelo barulho dá pra saber Ó, me chegou Dinho, parece um barril, mas ó Tem um pulo bom Ah não, caguei Fiz merda É, ué Opa Dum 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 Amun O bicho é bruto Não, é beleza Beleza É a primeira vez Faz muito tempo que eu não jogo esse game Então Jogava muito Mas eu fiquei muito Ai, ai, ai Olha, qualquer vacilo Você tá na roça A ilha do Kikong Lá no fundo Por que que eu me distraio Tanto Jogando Uh Bem, abertado Eita Masqueira Fica Parcou Opa Não sei se é melhor pulando, se é rolando Acho que vou pulando, tá indo certo Opa Vai, barrilzinho Barril da Liquigás Opa Opa, acho que tem uma terceira vez ainda Ah tá É o fim Não, esse bichão aqui vai levantar de novo Eita, lasqueira Caramba Não acredito Opa Pensei que já era as bolas caindo Ah não acredito O que eu tô pensando da vida Mano, eu vou ficar nesse chefe aqui pro resto da vida Eu me distraio rápido Não, agora vou jogar sério Vamos jogar sério, vamos jogar sério Tome Tome Opa Opa Atacou Pode vir correndo O cabrador Pode correr Que eu não tenho medo de morrer Toma Vai atacar o negócio agora Vai atacar o negócio agora Respeta um barulho Tome Ops 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 Melhor ficar olhando pra mão dele Mano Isso mesmo Eu não fico escutando barulho não Vamos lá Vamos lá Fica aqui Ops 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 Não consigo ver Voltando Ops Acho que tem uma terceira vez agora Vai isso aí Aê Morreu Ah não acredito Mano Agora foi galera Final Derrotamos o King Carro Muito bem macacos Meu caroto Você passou Sei lá o que As bananas voltaram Com certeza Tem muitos bônus Que eu não encontrei ainda Mas as bananas Estão de volta Beleza Lista de caras De personagens Os maus Os bad boys Os meninos maus Neck Army Army Zinger Zyger Slipa Monkey Kong Monkey Kong Mini Neck Os aquáticos bad boys Os maus do aquáticos Croquitubus Croquitubus Chomp jr Chops Cramble Cramble Esquadure Eita E lá volta O cão arrependido The Craigs Cracklings Cracker Cracker Crash Tudo a ver Crap Trap Rock Croquitubus Esses é não E a do Crochow Crouchow Sei lá o nome Dos bichos Os chefs O mais besta O master pescoço A rainha B O besta de verdade A lata de lixo O master neck King King Carro Os bons garotos Os bonzinhos Rambi Espresso Enguarde Vink Squarks Os macacos It's my turn yet Agora é minha vez Não Funk Kong Candy Kong Tenho certeza Que eu sou o próximo Crank Kong Diddy Kong Donkey Kong Donkey Kong Agora vai rolar uma palhaçada Toma Um pisão no pé Um cascudo Eita porra Um cascudo não Um tapa na cabeça Pedala robinho Um chute na bunda E morde Mas é besta E do nada Ele vai embora Tipo Eu usei mais de uma vida Você usou mais de uma vida E eu demorei menos de uma hora Ah pá Bicho besta Galera Muito obrigado por assistirem Valeu mesmo Até mais Fui Tchau 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 Tchau